Saudar todos com a paz do Senhor. Bom dia. Tem dia que a gente tá triste. A gente olha pra um lado e pro outro. Mas quando a gente olha para cima, a gente sabe que não estamos sozinhos. Eu sei da prova que você tá passando, mas não se preocupe, eu tô cuidando da tua história. Eu sei os conflitos que você tem vivido, mas não se preocupe, eu já dei ordem ao teu futuro. Eu carrego uma frase comigo e eu quero liberá-la sobre a tua vida. Não tenha medo do amanhã, o teu Deus já tá lá. Aleluia. Eu creio, Jesus, que nós não estamos sozinhos aqui na Terra. Muitas vezes nós nos sentimos só. Mas se enganamos, não estamos sozinhos. O Deus a qual nós servimos, Ele está conosco. Mas a irmã Silênia, Ele nem fala. Não fala nada assim, tá em silêncio. Está te observando. Pra ver se você murmura, reclama. Então, não murmure, nem reclame. Pega a palavra, essa daqui é a boca de Deus, e medita, dia e noite. E você vai perceber que você não está sozinha. Ele está contigo, está ao teu lado. E Ele nos presenteou com presente. Ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo. Pra nos consolar nos dias maus. E ficar conosco, pra nós não estar sozinhos aqui na Terra. Glória a Deus. Então, o que eu digo pra vocês? Medite na palavra. Ela, sim, alegrará o teu coração. Mas, Silênia, por que você está assim? Não se preocupe. Isso é o que acontece com o ser humano. Há momento de sorrir. Há momento pra chorar. Há momento... Há momento pra tudo. E quando o choro, dura a noite todinha, mas amanhã você vê a alegria. E o que eu estou... Minha matéria pode estar triste, mas o meu espírito está feliz no Senhor. É nele que eu busco a felicidade, a alegria, o prazer de viver aqui na Terra. E logo hoje de manhã, amanheci, eu estava dormindo, meu filho chegou pra mim e disse... Bom dia, mamãe. Eu te amo. Foi o melhor presente. E a minha filha, minha esposa aqui, né? Quando eu saí pra fora, veio um lindo sol brilhando em meu rosto. Dei um bom dia ao meu Deus. E agora vamos meditar na palavra. Oh, Deus maravilhoso! Pois a paz do Senhor e um bom dia.